Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram. Contabilidade Carreiras Policiais, FCC Analista Contábil, 2009 Ao examinar o balanço patrimonial de uma entidade, verifica-se que o total do passivo é superior ao total do ativo. Neste caso, essa demonstração evidencia um ativo com valor negativo. Item errado, seria um passivo ou descoberto. Ativo, maior que passivo exigível, total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido, maior que zero, situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo, igual, passivo exigível, total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido, igual a zero, situação nula ou neutra ou compensada, é igual à inexistência de recursos próprios. Ativo, menor que passivo exigível, total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido, menor que zero, situação líquida deficitária ou negativa ou passiva ou passivo a descoberto. FCC Contador, 2008 Numa entidade, o valor total de seus ativos era o quádruplo do valor total de seu patrimônio líquido. Abstraindo-se a existência de passivo não circulante, esse fato implica que o passivo exigível dessa entidade correspondia a três vezes o valor do patrimônio líquido. Item correto, equação patrimonial é igual Ativo, igual, passivo exigível, mais patrimônio líquido. Informações à questão. Patrimônio líquido é igual PL, Ativo é igual, 4 vezes PL, Passivo exigível é igual, PE mais PL, PE é igual, 4PL menos PL, Passivo exigível é igual, 3 patrimônio líquido. Conclusão, Passivo exigível dessa entidade correspondia a três vezes o valor do patrimônio líquido. Instituto AOACP 2019 Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações. Item correto, equação patrimonial, Ativo é igual, passivo exigível, mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual, Ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível, obrigações. Ativo é igual, bens mais direitos. Passivos é igual, obrigações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias. Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi pra prova com pouca bagagem. Eu aposto em você. Eu aposto em você.